Com a vitória do Flamengo contra a CNB, aumenta ainda mais a importância de garantir essa vitória hoje, justamente pra tentar ficar próximo, até mesmo, de uma final direta. Chega lá no topo ainda, mas agora que a CNB perdeu, fica tudo mais embolado, tudo mais interessante pra todo mundo. Então tá aí agora, Pix e Bans na telinha, Kabum lá da esquerda, equipe azul, enquanto que a IDM lá do direito, equipe vermelha, os Bans por enquanto de Hakan e Morgana pela Kabum, enquanto que a IDM retirou o Atrox. Lembrando, Kabum essa semana contra a IDM, mas semana que vem é contra a CNB. Porque se ganha nessa semana, ganha na próxima, estão brigando pelo título. Pelo título não, pelo primeiro lugar. Exato, empatariam na primeira colocação, aí iriam pros critérios de desempate. Esse aí agora retirado pela equipe da IDM, do outro lado tem o Titã, né? Nada mais justo. E agora banido aqui também o Atrox. O Atrox passou no primeiro jogo do dia, acho que o pessoal se lembrou de como é o campeão e deve continuar com o primeiro bando lá do vermelho, que era expectativa pro dia de hoje todo. O campeão estava realmente muito forte nas ligas internacionais, mas já tivemos centenas de jogos no 8.13. Ele foi banido na grande maioria. Exato, até os números exatos foram 156 Bans e 15 Picks e uma taxa de vitória de 80%. Isso até ontem os números e compreende aqui as língas principais, as 5 língas principais do longo. Você vê que o rapaz tá forte. Tudo bem que a grande maioria é LPL, né? Porque é o que jogam mais. Gente. Mas ainda assim, mostrando o quanto todo mundo tá respeitando e não tá deixando passar. E agora, vindo pra cá, Zoe banido. Jace banido, interessante. Um ban bem diferente, mas acho que pensando no damage, que é que já trouxe esse Jace realmente na nota inferior. E agora o que acontece? Thalia já pega pela equipe da NDM, sempre aquela questão de ser flex, então esperar, de fato, onde vai a campeã. Enquanto que agora o Carioca fará a próxima escolha. Thalia aqui. Os números do Fits na tela, esse kit, o AMA de 2.57, o AMA por minuto é 9, bem dizer, e a participação em abates, 58%. Esse duelo de top 10 vai ser meio interessante de acompanhar, acho que o Fits contra os Antings. O Jesse mencionou o meio, né, do Dinkedo contra o N1, que realmente acredito que é o desafio principal. Mas no topo é um lugar pra ficar de olho também, que eles podem desbalancear bastante esse jogo. Enquanto a gente vê que o Gragas, olha, tá difícil de achar a vitória. Exato, né? Tem ali aquela até uma baixa porcentagem de Fits, mas realmente quando apareceu, não venceu. É, um jogo de hoje que não deu tão certo pra ele. Sejuani e TK agora pela equipe da Kabum, cria uma composição com muito controle de grupo, com certa proteção pra esse alvo que o Tankate puder, né, reposicioná-lo. Interessante que vai montando aí a Kabum, é uma linha de frente poderosa. Uma iniciação muito boa também. O Tankate pode, obviamente, salvar, mas com o Tankate você pode ir mais longe. Ele aumenta a sua iniciação de uma Sejuani, de um Swandy, ele poder se jogar na linha de frente, ultado, usar o cronômetro e depois que acaba o Tankate vai lá e reposiciona ele pra ele resetar a Team Fight. Sejuani pode iniciar, pode ir um pouco além também. O Tankate ajuda nessa movimentação, fora a rotação de mapa. Enquanto o Trundle aparece, que é o principal counter aí que a gente espera da Sejuani. Interessante que hoje, Nock passando reto e Kindred, porquanto, não é nada desse jogo. Olha como tá esse draft aí dele. Tá ali a Gragas e o Trundle. Todos, neste momento, flex. Todos fazem quase tudo, tirando o Gragas e o Trundle não encaixa muito na rota do meio, mas o Gragas poderia ser no topo, poderia ser selva, poderia ser suporte. Tá ali a rota inferior, duas posições, meio. Até mesmo o topo, se quiser. É um pouco mais raro. Se bobear, por que não? É mais raro. É, tem muita coisa pra acontecer. O mundo é banido a um ban bem interessante pra eles, porque, nesse ritmo, vão acabar colocando o Gragas na rota superior. Se bem que pode ser, tá ali a Gragas na rota superior. Não, é interessante o que a EDM faz aqui. Eles deixam completamente abertos as escolhas. E, claro, isso, de certa forma, confunde. Acabam que, tá, gente, vamos banir o quê agora? O que ainda falta lá? O que será aqui? Pra onde vão os campeões? É difícil ficar prevendo. E eles acabam retirando o Fiddle Sticks e o Vladimir. Acho que o Vlad é um bom bumper, que é um campeão de muito dive que acompanharia esse ritmo. Você tem um Trundle, você tem um Gragas, né, indo pra cima, querendo iniciar com a Thalia também. Então você vai no Vlad, alguém que poderia ir nesse ritmo e alguém que é muito bom nas mãos do principal jogador da EDM, Can One. Enquanto que a EDM, do outro lado, tirou mais outro atirador, né? Lucian agora foi retirado. Então, reparem as forças, né? Yasu, perdão, Yasu foi a escolha e Ezei e Lúcio foram os bans, então, da EDM em relação ao Titã. Interessante a escura do Yasu, o Gragas e o Trundle, os dois tem um setup muito fácil. Ah, Thalia tá. Um pouco mais difícil, mas também ajuda. É que o do Trundle só ergueu o Pilar, foi. E do Gragas, né, com o T-Bit, em qualquer canto. É só não se inspirar muito no Titã e seu Yasu lá no Rift Rivals, que a dupla de Gragas e Yasu ali não deu tão certo. Não dá aquela emocionada, né? E Renekton agora foi a escolha da equipe da Kabum. Camille, aparentemente, também será. Muda pra Irelia. Enfim, vamos dar pra vários resultados. Renekton, estão indicando, por enquanto, querer uma força muito grande também de dive. Bater dive contra dive. Todo mundo brigar de frente. Vamos ver qual será essa última escolha deles. Então, pra finalizar esse draft, ele já tem uma entrada fortíssima com o Renekton, o Swain, a Sejuana e agora a Camille também. Olha, Thalba, podemos ter um jogo que, quando começar os dois times a bater em de frente, não para nunca. É impressionante. A teamfight será frenética. O jogo todo. Concordo com você. O 5 vs 5 é realmente tomar lá da cá. É só alguém querer. Porque, às vezes, a gente tem nossos times aqui não querendo muito brigar. Acredito sim, a hora que iniciar não para mais. Esse é o ponto. Porque você sabe que o time que iniciar vai ficar pra trás. Vamos escutar agora o que a Kabum tá falando do draft. O bot, mano, só pode jogar mid top a hora que você quiser. Traida, traida, traida. A gente pode jogar não tradeando no bot, porque é Yasuo. É muito tranquilo de jogar, velho. Ok, vamos ver o inimigo que é mid. Yasuo, provavelmente. Yasuo, mid? Yasuo, mid. Ah, não tem problema, velho. Mano, é muito de boa pra mim jogar no bot side. A gente não morre, só que eles rotam primeiro. Então toma cuidado, gente. De pé. Ok, talvez a... Ah, a única... A gente vai vendo muito do posicionamento, onde quem vai quem, quem consegue sair primeiro, como o Chetan falou, a rota inferior da EDM que sair primeiro, e vamos ouvir justamente eles. Nós também precisamos de algumas situações para colocar em frente do mid. Mas o que significa, colocar em frente, é só talvez não lutar para deixar ele farmá-lo, ok? Ok, ok, Scrap. Mas, me diga. Scrap é bom, hein? Ele é bom e... Sim, sim. Você pode ir, vai, vai. Porque nós não estamos procurando 2 vs 2. E bot lane é uma coisa que você sempre tem que fazer, farmá-lo e jogá-lo, ok? Safe. Realmente importante. Falar um pouco mais com o tempo, né? Falar, farma, tira seus itens. Realmente, eles têm uma fiora, então eles têm uma opção a mais de troca. Eles não precisam só brigar. Eles podem fazer o split push, ganhar vantagem em cima disso. E se a fiora também criar uma vantagem em cima da Camille, a gente sabe que ela toma conta do jogo. Ela atrapalha muito o ritmo da partida. Enquanto o Yasuo, também é bom para ele ter alguns 2 itens. Tirar seu gumi, tirar da Serena Fantasma, ficar um pouco mais robusto. E o interessante é que as duas composições têm uma teamfight forte, as duas têm uma linha de frente, as duas têm desengage, as duas têm split push. É muito frenético. A fiora cabe um pouco mais no split push do que a Camille. Com certeza. Historicamente. Se for escolher uma das duas, a fiora tem mais a cara do split push. A cara, com certeza. Mas a Camille, no entanto, se for pra teamfight, se ela tiver na frente, vai ser difícil demais de lidar. Então vamos lá, Skit. Você, eu e todo mundo, então, para a partida entre Kabum versus IDM, valendo uns 3 pontinhos importantes, porque as duas equipes querem ficar próximas da Sandy B que foi derrotada. E claro, cada vez mais próxima também da escalada. E temos um Renekton versus Yasun na rota do meio. Só trocaram a rota. É, se trocaram, é um duelo comum na rota do topo, mas no meio, por ser uma rota mais curta, tem que tomar mais cuidado. E olha agora, o Carioca pego na cebra e gasta o flash defensivo. Nossa, faltou um ataque básico do Ranger para conseguir o atordoamento. Aí fica até a dúvida, vale a pena se talvez o flash do Ranger para poder atordoar, mas se não prendesse, né? E não só do Ranger, né? Enfim, poderia ali, em qualquer tempo, ele ter ativado. É, mas daí teria talvez 3 flashes gastos para pegar um First Blood. Fica aquela questão de, realmente, vale a pena? O que você vai perder na rota depois? Você já tirou do Carioca, ele já não vai ter o gangue tão forte logo de início. Esse sim, já acaba valendo muito a pena. E ainda é interessante a sentinela inicial da Kabum, na Trimoita, que entregou o posicionamento do Damage, já se protegendo até a rotação da Kabum de volta para a rota. Essa sentinela de controle, esse kit nas mãos do Carioca, como caçador, o que ele busca? O que ele está tentando negar para o time da Kabum, ou ele descobrir? Se fosse fazer uma invasão, ou até mesmo para garantir o seu buff, ter certeza que ele não está caindo numa armadilha. Você já sai da base com a sentinela de controle, você vai ter, realmente, uma vantagem naquela região do mapa, você pode até invadir, forçar a rotação do time adversário, eles vão colocar sentinelas, eles vão perder aquela sentinela imediatamente, para você já ter a sentinela de controle ali. E olha agora na rota inferior, já a troca é intense, o titã se reposiciona, ele que falou no áudio que era uma rota tranquila, né? Mas já começou com um pouco de pressão da IDM. Tomou o quente inteiro da Thalia aí, realmente não pode. A troca dela inicial é forte, até ela ter o chão todo completo, não tem muito como trocar, tem que tomar um pouquinho de cuidado, e a própria virada do Gragas é muito boa. Enquanto isso, aqui na rota superior, a gente comentou, essa rota que tem ali um potencial de split-push tanto da Camille quanto da Fiora, mas claro, principalmente da Fiora, eu destacarei ainda mais esse kit, é o Fitz com a Fiora, que é uma campeã dentro da total zona de conforto do jogador. É, o IDM tem um histórico com seus top players, o Neymi também, né, era a grande Fiora do time, também gostava muito do campeão, mas agora o Fitz fazendo esse papel, tentando encaixar um pouco mais, lembrando que Camille e Fiora é um skill matchup, você tem picos, né, vantagens em níveis diferentes pra cada um, o early game da Camille, depois muda um pouco pra Fiora, e depois realmente depende de quem tá na frente, de quem conseguiu mais vantagem. Enquanto isso, o Carioca fazendo a transição pra rota do meio, mas o Finn vai apenas passar por ali, não vai chegar, e a votação na tela, 51 a 49 a favor da Kabum, nos mínimos detalhes. E como será esse jogo, como será essa série, e como é a força do time, dos dois times aqui indo pra essa série. Realmente acredito que é um duelo muito próximo dos dois, e aqui Ranger tentando invadir um pouco o Carioca, botar um pouco mais pressão nele. Aqui na rota do meio, né, a gente já vê uma certa vantagem a favor do Renekton, até foi pra cima agora com atordoamento. É o esperado do matchup, Skit? Ele pegou realmente pra poder pressionar, ele pegou o Renekton pra falar, vou dar match no Yasuo pra conseguir brigar com ele e não deixar ele farmar tão fácil. Bom, tá forçando demais o Yasuo pra debaixo da torre. Já que interessante, ó, o Carioca visto na sentinela, chega agora o Ranger. Então na verdade, quem pode tomar iniciativa é a equipe da Kabum. Isso pode trazer a vantagem desse confronto, esse início que você já causou dano no controle de grupo, e apenas forçar o adversário a recuar. Ele agora tenta chegar mais uma vez o Ranger, o Dinkedo também fez a subida pra rota superior, mas no fim a Kabum não encontrará o gank que tava querendo. É, o Dinkedo tinha saído faz muito tempo, né, eles imaginavam que ele tava por ali, realmente não daria pra trocar, e quanto isso o N1 vai farmando bem. De novo, você não tem tanto espaço assim pra abusar do adversário, pra zonear ele na rota do meio como teria no topo, até que não consegue encaixar tanta coisa assim o Renekton de vantagem em cima do Yasuo e lá no topo mais uma boa sentinela preventiva da Kabum. Exato, e aí tem a leitura do Carioca, sabe que ele tá por ali, não só isso, isso livra tanto o meio quanto a rota inferior também de sofrer um ataque, né, até interessante o Dantista é colocado porque foi no momento que como o Carioca já estava na parte superior do mapa, talvez ele passasse pela rota superior, então teve a leitura e ele já sabe, ele viu o Carioca passando de uma moita pra outra. E o Fitz tá entregando dano meio que de graça justamente por isso, mas... Atrair ele, né? Isso mostra uma leitura da Kabum de um nível tão grande do seu adversário, de saber todas as rotas do caçador, saber como ele vai pensar em certo momento, qual vai ser a adaptação dele, da rotação do Jinkedo, de como ele iria pra rota pra tentar pressionar, Kabum vem muito bem estudada pra esse primeiro jogo dessa série. Talvez o que o Ranger falou na entrevista, a questão de eles não ficarem parados por conta do Rich Rivals, então continuaram treinando, continuaram jogando competitivamente, pode trazer aí, de repente, essa vantagem, digamos assim, pra Kabum, né? O ritmo não parou. É, e continuam, se prepararam muito bem na pequena folga que tiveram também, já que todo mundo parou. Ah, sim, sim. E olha agora, o Ranger atacado, golpeado e chega o Kabum com o barrigado, enquanto isso o Ranger tenta se reposicionar, ele não tem mais um flash, é first! Blood nas mãos do Carioca! Uma bela adaptação, Kabum, aproveitou da vantagem, da pressão que eles tinham na rota inferior, Titã tinha voltado base, enquanto isso o Ranger fica pra tirar uma sentinela, demora muito por ser uma sentinela de controle, a Macejoane não tem velocidade de ataque, e com isso a resposta da EDM é imediata, rotação muito boa do Gragas, garantindo esse first Blood. Tá, então abre o placar agora a EDM, adquire uma pequena vantagem no ouro, jogo pausado, já já voltamos em tal, mas ainda assim, a gente vê já nesse momento uma diferença pra Camille, 50-38 lá na rota superior, e no momento do paus, o Zantins está próximo da torre, e o Fitts está debaixo da torre tentando formar o que pode. Mas o Zantins não voltou base ainda, o Fitts já voltou e já terminou matar Beninja, sem gastar o teleporte, então ele já realmente teve esse tempo, perdeu esse tempo, que uma hora ou outra, o Zantins também vai perder. Vamos ver como que ele consegue aproveitar essa brecha que virá uma hora ou outra. É, se ele conseguir ir no momento onde ele deixa a onda de Minions de forma correta, pra não perder a onda de Minions que virá da EDM, fica até que ok, no máximo ele perderia 6 Minions, e olha lá. É, é uma questão de realmente, como você falou, aproveitar um pouco mais, aproveitar quando tiver empurrado pelo outro lado, dá pra não perder nada, voltando a pé mesmo, com o teleporte nem se diga, né, dá pra aproveitar melhor ainda. O interessante é do Fitts não ter utilizado, enquanto na rota do meio o N1 também tá tranquilo, o Renekton tentou sair um pouco mais pro mapa, mas é aquela coisa, na rota do meio o Renekton contra Yasuo, tudo bem, você não deixa o Yasuo farmar tanto em cima de você, mas também o Yasuo não é alguém que sofre tanto de farmar debaixo da torre. Ele tem o E pra resetar ali em todos os Minions se ele quiser, pra conseguir finalizar, conseguir farmar com certa tranquilidade, as habilidades não custam nada. Ele não precisa se expor tanto, né, pra farmar como outros campeões, né. E você com o Renekton não consegue fazer tanto o zoning, né, de você controlar a vida dos Minions pra se colocar entre os Minions e o campeão e forçar ele a perder esse farm, dar uma congelada, fazer o tether entre você e o adversário, mas ali no meio, por ser uma rota muito curta, você não consegue fazer isso tão bem. É, tem essa diferenciação, né, a gente até comentou, é um confronto muito comum no topo, mas na rota do meio muda-se muitos conceitos, né. Você tem duas entradas do rio, pra que você pode chegar e gankar, aí é uma rota realmente mais curta entre uma torre e a outra, então assim, é outra tática, é outro jeito de se jogar. É muito mais fácil do Yasuo, talvez, às vezes até realmente entrar pra um pouquinho do farm, poder sair, já tá perto da sua torre, então não sofre tanto risco assim. Muito da dinâmica, como você comentou, é completamente diferente do topo ou da rota inferior. E diferente da rota superior que, na teoria, teria que vir com o teleporte, porque você vai ter que tentar sempre competir com o teleporte do top laner adversário, já que ele tá na rota do meio, ele vem te purificar. Então ele tem como, por exemplo, sair do ortodoamento do Renekton e simplesmente depois se reposicionar, recuar ou até mesmo usar o flash. Então ele tem mais uma ferramenta numa rota que, como a gente comentou, mais curta, enfim, outras questões de chegadas de caçador e etc. Então ele tem muitas ferramentas pra ainda tentar sobreviver. É uma rota bem passiva pra esse Yasuo. E pra ele tá ótimo. O passivo pra ele é excelente. Fecha ali três itens, aí... É um monstro. É o Yasuo, exato. É o Yasuo do outro time. É o Yasuo do outro time. Ele passa pro outro lado e fala assim, agora eu carrego. Mas eu quero ver qual build que o N1 vai fazer, o N vai fazer. Que a gente já viu muito, realmente, da build aqui no Brasil. Da build mais defensiva, com o Sterak, com muito Yasuo falando que só precisa sobreviver, que o meu time tem o dano. Aqui não é tanto assim o caso. A Thalia não vai escalar tão bem. A Fiora não é conhecida pela sua teamfight. Então será que ele vai sentir a necessidade de fazer a build com o Gumi? De fazer o dano pesado? Olha, pelo que a gente viu da composição da EDM, que vem com o Fiora, Trundle, o próprio Yasuo, Thalia e Gragas. Realmente, Skit. Pode ser que ele acabe girando mais em torno do dano, né? Já que tá ali a questão ali, se não conseguir acertar muitas vezes o controle de grupo, ou não conseguir chegar muito bem na luta, fará falta o dano. A gente já conhece o Fitts. Ele é um ótimo split pusher. Principalmente com a Fiora. Então pode ser que a EDM realmente tente jogar nessa questão da Fiora, nessa vantagem da Fiora. Se conseguir no skill matchup trocar bem contra a Camille, evitar, por exemplo, o atordoamento na hora da chegada, ou até mesmo parar ultimamente da Camille, pode ser ali o momento de ele ganhar esse 1 vs 1. E aí a gente sabe. Fiora, quando ganha o vs 1, elimina o top trainer adversário e tá livre na rota pra fazer o split pusher, ela leva a rota numa velocidade impressionante. É, o Trundle que tem essa presença do topo, eu fico bem interessado dos caçadores não estarem aparecendo tanto assim. A gente viu que o Carioca obviamente foi lá, tentou, mas a leitura da Cabo foi muito boa e ele não conseguiu nada. Então eles estavam preparados pra, com a pressão no topo que viria, se defenderam bem, estão entregando uma pequena vantagem pro Zantins nesse jogo. Temos que ficar de olho também no resto do mapa, como que eles vão se adaptar, como que eles vão aproveitar, principalmente depois do nível 6 do Titã e do Ranger. Tá aí agora, voltamos então pra partida, e olha o Jinkedo, ele que foi pra cima do N, enquanto isso o Ranger chegando, ainda level 4, o confronto é franco, agora sim se aproxima o Rieve, já tem o duplo flash por parte da EDM, eles ainda tentam se reposicionar, o Carioca já foi eliminado, o Rieve tancou a torre e todos vão sobreviver, enquanto que o Carioca foi daí pra base. Por muito pouco que chega o Rieve pra conseguir essa lentidão e garantir um abate, a gente vê a força também do Sejuani com um colega de corpo a corpo, com uma estaca rápida passiva e agora a rotação de todo mundo pra rota do meio. Exato, já tentando abrir esse espaço, tentando abrir essa T1, o problema é que falta ainda bastante dano, é fato, por isso eles vão acabar optando pelo recuo, e até aproveito a oportunidade de comentar no início do jogo da Sejuani, ah, só qualquer um atacar, como bem mencionou o Skit, né? Apenas corpo a corpo que vai ativar o Permafrost, junto, claro, com a própria Sejuani. E agora as Antins, nossa, já conseguindo uma boa vantagem de troca em cima do Fist, a gente já tinha comentado da volta com os itens, ele que gastou o teleporte e voltou com o Tiamat, então ele não quis perder em ritmo nenhum, ele quer manter a vantagem em cima da Fiora, a Fiora que deve gastar também o teleporte agora, pra poder manter um pouco do controle do topo. Falou o Tudis, que a gente voltou pra base, e aí já que viu o teleporte adversário, tá aí. Gasta o seu agora também, não tem problema nenhum, já que os dois estarão sem o tempo. Tem um pequeno problema no Otoboku, ele tá de Tabi Ninja, mas ele não tem Tiamat, então ele não tem o controle de rota da Camille, ele não consegue manter a rota travada no meio, ele vai estar sempre um pouquinho atrás, que a Camille vai estar empurrando ele constantemente, e com isso os Antins saem pro mapa. Concordo completamente, agora sim, neste ponto faz uma diferença sim, né, de fato Tiamat ali, você consegue se danar em área, você consegue forçar muito mais a rota, você consegue pressionar ainda mais o Fix, vamos ver aí se os Antins avançando a rota, ele até busque uma invasão na selva, uma descida na rota do meio, e tente uma eliminação junto com o seu time. Interessante que falando em voltar base, no meio o N e o Dinkedo, nada deles, né, estão se batendo no meio, constantemente trocando vida, trocando ataques, o Dinkedo tem poção ainda, mas continua ali, sem voltar, ninguém quer exceder. É, só que agora o Dinkedo pode voltar, custa da sua vida, se aproxima o Carioca, chega o Ranger mais level 6, ótima parede para o teammate do Ranger, mas o Carioca agora fica pra pagar a conta, quase saiu outro atordoamento em cima do N, tenta se aproximar agora o Ranger, faltou um ataque básico e sai vivo. Que olé do Dinkedo saindo completamente do start do Carioca, conseguindo desviar do tornado do N, e tudo bem, a parede de vento foi muito boa do Iaço no teammate do Ranger, mas não é o suficiente por todo o controle que tem a Sejuani. Nossa, e agora Kabum concentra os seus esforços na rota do meio, traz o Swain, traz o TK, e vai garantir a primeira torre da partida na rota do meio, é importante porque você abre o espaço agora. Você abre muito para a rotação do Renekton, para a chegada do TK, você pode talvez até inverter, botar o Swain na rota do meio com o TK, botar o Renekton na rota inferior, vamos ver o que eles decidem por utilizar essa vantagem com, que você ter o TK na rota do meio também significa que ele consegue sair para o topo e para a rota inferior mais rápido, o que é sempre muito bom. E está aí a jogada mais uma vez, Jinkedo se reposicionando na teamfight, e sempre fugindo do Iaço. Skit faltou meio segundo, porque o N voltou para a luta e tinha 3 stacks do permafrost. Caiu na hora e o próximo ataque não pegou. Sim, foi no limite. Nossa, ele ia ser eliminado também, foi no limite. Bom, sorte aí digamos assim para o N, azar claro, já acabou que não garantiu mais um abate, dragão iniciado e ficará nas mãos da ideia. Enquanto isso, Jinkedo voltou para a base com a maior compra que ele já fez de cara assim, no débito ali, o cutelo negro, direto. Está sobrando dinheiro, né? São dois abates, 88 de farm, primeira torre do jogo. E assim, né? Já fechou aí pelo menos por hora o duelo na rota do meio. Se tiver um versus um, o Renekton vai ganhar, não tem muito o que fazer aí o N. É, mesmo que o Tabinin já não compensa um cutelo, ainda mais a força do Renekton cedo. Vai ter que tomar muito cuidado o N, e, principalmente, terá que ficar recuado. E isso permite um pouco mais de liberdade de visão, de pressão a favor da Kabum, que vai pressionando bastante nesse jogo. E agora querem pegar o Fits agora. Exato, pode até mesmo tentar um dive. Ele tem Flash, os Antins também tem o seu. O Renekton já está por aqui com o teammate e Flash também para ajudar e colaborar. Ele está esperando a hora certa. Ele está esperando o ripostar aparecer. O que eles podem fazer? Os Antins inicia para forçar o ripostar. Mesmo debaixo da torre, ele podia resetar o agro com o teammate dele. Mas ele quer pegar de surpresa. Já pegou o skit e acaba sendo o explode do Fits. Ainda tenta agora se repulsionar, mas de nada adianta. Os Antins saem com a eliminação. Deixou passar. Foi paciente. Esperou voltar. Que daí foi o teammate pelas costas. Não tinha resposta tão rápida assim. Consegue pegar tranquilamente a Fiora. Eles poderiam ter feito a estratégia também debaixo da torre. Seria mais rápida, mas muito mais arriscada. Essa daqui foi tranquila. Sem risco nenhum. Não teve nem tempo de resposta direito o Fits. E dá a vantagem que a gente estava comentando para os Antins há muito tempo de criar em cima dele. É, e esse é um problema quando você está com um campeão de split push. Que é o que? Ele precisa de espaço para criar dentro da rota. A partir do momento que a Camille já está empurrando a Fiora. Com colaboração do caçador. A rota do meio já está liberada. E a rota inferior só tinha um papel de não perder. E ponto. As vantagens da Kabum estão nas três posições. Nas três rotas. Três posições não. Nas três rotas. Mas a questão agora de como a IDM vai tentar responder e parar o sangramento. Porque obviamente a Kabum está querendo acelerar o jogo. Está querendo achar mais espaço. Eles estão tirando o espaço que a IDM precisaria para poder crescer. A Fiora, o Yasuo precisam crescer. Precisam tirar os primeiros itens. E você não está deixando. Você está pressionando constantemente. Fazendo as rotações corretas. E tem o caçador para isso. Que é a Sejuani. Que pode forçar muito o jogo. E ainda tem um tanquente. Que quando entrar no jogo com o Swain. Aí vai ficar muito difícil de você ter uma boa teamfight. Nesse ponto, a Sejuani quando consegue a vantagem. Ela acaba conseguindo distribuir. É muito fácil distribuir a vantagem com a Sejuani depois. Enquanto o do Ultimate que ela tem. É um gank muito fácil de setar. Você vai usar o Ultimate. Atordoamento. Ou até mesmo as vezes. Você nem precisa iniciar com o Ultimate. Você consegue iniciar com o E mesmo. Com o Permafrost. E consequentemente o Ultimate. Mais controle de grupo. Que muitas vezes virá também. Do campeão que estará junto com a Sejuani. Diferente do Trundle por exemplo. Que ele tem o Pilar. Mas o Pilar ali. Você pode usar o Flash. Isso aí. É muito mais situacional no sentido de ataque. O mais interessante da Sejuani. Que você fala. Ah, mas ela está lidando com dois campeões. Que os dois conseguem tirar o Ultimate dela. Que é a Fiora e o Yasuo. Yasuo com a parede. E a Fiora com o Repostar. Mas também. Ela tem na sua equipe. Dois campeões. Que tem reset de auto ataque. E estaca passiva duas vezes. Imediatamente. Que é a Camille. E o Renecto. Que pode para cima. O Renecto confatear. E utilizar do atordoamento. Mais um auto ataque. Então auto ataque e atordoamento. Dois stacks imediatos. Já consegue. Sejuani faça dois também. E a Camille a mesma coisa. Com o Q dela. Com o auto ataque logo em seguida. Então. Você tem uma iniciação. Como você falou. Não precisa do Ultimate. Vai com o E. Vai com o Permafrost. E acabou. É o que você precisa. Para travar o seu adversário. É praticamente mortal. Onde a Sejuani optar. Para o Gankar. Ela vai garantir um abate. O que abre espaço. Para que o Renecto. Como a gente falou. Com dois abates. Já fechou o cutão negro. Então está muito forte. Já está adiantado. Com essa itemização. Inclusive. Aí o ponto da Camille também. Agora. Muito possivelmente. Antes do pau. Só para lembrar. Recente acontecido o ganho aqui. Da Sejuani na rota superior. Então agora. Deve. Acabou. Também levar a T1 da rota do topo. É. Não tinha ninguém por perto. Lembrando. O N. Já está travado. Sem a torre dele. Então. Não tem como fazer a rotação. Não vai estar atrasado. Então. Provavelmente. Sim. Será mais uma torre para Kabum. Não tinha também. TP do Fitz. Para responder. E aí. Começa. A complicar. Você está perdendo. A região do Barão. Eles conseguiram um dragão mais cedo. Um dragão da montanha. Relativamente importante. A gente sabe que. Quando o Snowball está tão pesado. Para o outro lado. Se você. Não adianta muito. Ter um dragão que vai te ajudar. Em objetivos. Exato. A função do dragão da montanha. É muito mais para o time. Que está na vantagem. Do que está na desvantagem. O infernal. Sim. Ok. Estou perdendo. Mas ele tem um pouco mais de dano. Agora da montanha. Concordo com você. Esse kit. Acaba sendo em vão. Basicamente isso. Acaba sendo um buff em vão. É. Você mais tirou do outro. Do que. Tem um benefício para você. Foi para tirar. Acabou. Neste ponto do jogo. Se eles conseguirem. Travar. Se. Reencontrar na partida. Voltar. A pressionar. Com certeza. Aí sim. Acaba. Valendo a pena para eles. Mas. Aqui. Acabou. Está. Bem colocada. Para fazer um Snowball forte. Nessa partida. E é interessante. Porque eles levam. Se eles levarem a ter um agora. Do topo. E já tem a ter um do meio. Do Street. E o Reenecto. Colocando pressão. Podem se deslocar. Agora. Já para o Arauto. Então você treina um buff. No Arauto. Não para levar a ter um da rota inferior. Você pode pegar o Arauto. Para levar a ter dois do meio. Ou ter dois do topo. Você pode abrir. De vez a rota do meio. Por exemplo. Mas você tem uma Thalia. Travada na rota inferior. Ótimo. Não vai fazer nada lá mesmo. Então. Você foca. As outras rotas. Que já estão na vantagem. A do meio. É muito mais fácil nesse momento. Porque. Entre Camille Fiore. E Reenecto Yasuo. De fato. O matchup de Reenecto Yasuo. Está um pouco mais difícil. Para a IDN. E para ser honesto. Assim. Não tem muito como falar. Ah. Mas a Thalia. Já deveria ter saído para o jogo. Vamos lembrar. Que são dez minutos de partida. É. A Kabum. Que está muito rápida. A Kabum. Que realmente. Está encontrando essas brechas. Pelas duplas. Que eles têm. Que caem tão bem. Com a Sejuani. E estão sabendo aproveitar. Realmente dessa força. O Ranger está com uma presença. Muito boa. E embora o Carioca. Não esteja tão atrás. Ele está sendo muito lido. A gente viu isso. No início do jogo. Teve um vacilinho do Ranger. Obviamente. Para o First Blood. Mas eles se reencontraram rapidamente. E agora. Voltam a ditar o ritmo da partida. Em relação até ao ouro. Tanto o Ranger. Quanto o Carioca. Estão praticamente empatados. Mas o que você falou Skit. Às vezes. Principalmente no caçador. Nessa posição. Não é o ouro que significou. O que ele fez na partida. É muito mais. Onde ele esteve. Como ele controlou a visão. Como ele foi controlado. Também pelo adversário. Qual foi a leitura. Dentro da partida. Em relação aos dois caçadores. Como a gente sempre fala. Os caçadores. São as engrenagens. Eles colocam o ritmo nas rotas. Eles que liberam as rotas. Muitas vezes. Então a partir do momento. Que você tem uma Sejuani. Que está muito mais presente. E um Truano. Que está muito mais. Na contra resposta. Tentando só contra atacar. Realmente. A vantagem acaba. Ficando nas mãos da Kabum. E um dos principais caçadores. Do 8.13. Que surgiu realmente. No mundo. Pesado. Em questão de escolhas. São dois campeões. Que estão empatados. 60 escolhas cada. É Sejuani. E os Kindred. E eu gostaria muito. De ver os Kindred. Num time. Com um controle. Tão forte de mapa. Como o Kabum. Que se o Ranger. Consegue. Aproveitar. Pegar todas as marcas. Que aparecem. Como faria. Se jogasse com o controle. Que estão tendo. Nesse jogo. Seria. Um monstro a mais. No mapa. A gente viu. Sendo banido. Na primeira série. Passou resto. Nesse primeiro jogo. Eu fico curioso. Para ver. Se volta no segundo. E só adicionando. Além dos dois. Que você falou. Um que já estava. E continua muito forte. Por enquanto não apareceu. É o Nocturne. Sumiu né. Sumiu. Os times não estão banindo. Aqui né. Que fica claro. Lá fora continua aparecendo. Lá fora está em quinto lugar. Como presença. 86% de presença. É. Considerável né. Isso como geral né. Nem como caçador né. É como tudo então. Exato. Geral. Independente da posição aí. Até porque hoje em dia. No LoL né. Se a gente for. Considerar por posição. É melhor. É. É que o Noc. Ele sim. Ele é. Ele é. Ele é o cara de ofício. Na selva. Na solo kill. Noc mid. Fica recomendação para o mundo todo. Noc mid. É bom. Se souber jogar. Mas é bom. Ele é muito forte. Com golpear tá. É noc mid com golpear. Porque você. Rouba com a mina do seu caçador. Mas você. Farma muito rápido tudo. E troca muito rápido também. Seu nível 2 é incrível. Lembrando né. Que muito da aparição do Nocturne. Vem dos buffs que ele sofreu recentemente. Ele ficou muito poderoso. O teammate dele também ficou melhor. É. Também. Ele se tornou viável por conta de também. Algumas mudanças em outros caçadores. Em outras posições né. Nesse meta que a gente vê tanta. Tão frenético. Tantas lutas muitas vezes. O Nocturne tem muito esse papel de iniciador. E geralmente. Quando ele luta alguém. É abate. Ele vai. O alvo que ele lutou. Ele vai eliminar. Principalmente no início do jogo. Se for. Prolongar demais. Aí é altos 500. Fica complicado altos 500. Mas realmente. No início do jogo. É. É um abate certeiro. Ainda mais. Pegando todo combo. Se lutar no QD. Ele pior ainda né. Com mais dano. Ele tem um. Um burst altíssimo. Mas vamos ver como que ele aparece. Se ele aparece no dia de hoje. Que até agora foi ignorado né. Os números. Diretos dele. Que com. 117 bans. Lembrando que ele. É caçador de ofício. Então a gente. Acaba comparando com isso. O segundo lugar. Seria Thalia. Mas Thalia. A gente sabe que os bans. Que estão aparecendo. É porque ela é flex. Depois vem. Os Kindred. E depois o Sejuani. Que já vimos no dia de hoje. Exato. Daqui a pouquinho. Voltamos com a partida. Bacana. Lembrando. A Kabung vem na vantagem. Por enquanto. Três abates. A um contra o IDM. Vai abrindo muito espaço no jogo. Já levou até um do meio. Aparentemente. Te levará. Até dois. Até um do topo também. Como. Acelerando o jogo. Realmente. Tentando. Comprar essas disputas. Comprar essas brigas. Né. E até agora. Vem dando certo. Vamos ver qual vai ser a resposta da IDM. Para tentar. Segurar isso. E crescer também. Seu IAS. Crescer também. Essa Fiora. Essa Thalia. Para que eles possam ser os carregadores nesse jogo. É. O que é interessante. É a escolha da Fiora. No fim. Né. Eles pegaram meio que. Acho que. Querendo bater de frente. Falando. Vamos comprar a troca. Do. Um versus um. De Fiora versus Camille. Mas nessa. Nessa. Composição assim. Em si. Você já tendo. O. IAS. Você já tendo. A Thalia. Talvez. Desce para ir. Num tanque no topo. E fazer uma composição com uma teamfight. Muito forte também. Você trabalhar no controle de objetivo. Teamfight. Você perderia um pouco do controle do topo. Mas você teria. Talvez uma. Defesa melhor. Uma resposta melhor. Um campeão que está sendo um pouco esquecido. Mas que. Ainda é. Bem utilizado. Ainda pode ser bem utilizado. A Warne. Que. A gente já viu. Detalhe. Já que você. Tem o IASO. Justamente. É um campeão ali para ativar. Para realmente. Não só segurar Camille. Mas também ainda auxilia o IASO. Para tentar. Ganhar as lutas. Enfim. E o controle de grupo do Warne. É bom com ou sem IASO. Isso que é interessante. O Warne é um campeão muito completo. E não se enganem. Tem um dano. Considerável. No early game. Normalmente. Você vai ver no topo das teamfights. O dano. Será o Warne. No. Eu digo early game. Mas até uns 25 minutos assim. Não é estranho. O Warne chegar numa teamfight. Dá 4 mil. 5 mil de dano. Se acertar em todo mundo. Ele realmente consegue. Ser um monstro. No cenário correto. E. Tô louco. Eu ainda estou. Na expectativa. Do Kled no CBLOL. Kled que tá incrível de ver lá fora. Aparecendo no meio. Aparecendo no topo. Super versátil. Acelera o jogo. Tem um domínio de rota incrível. Snowball. Bem comum. Um dano. Absurdo. Fico na expectativa. Que eu sei que a nossa liga nunca gostou muito do Kled em si. Historicamente. Mas vamos ver se aparece agora que ele tá chegando no ponto ainda melhor. Exato. Lá fora ele tá com 31% de presença. Ironicamente até com mais rota que vitória. Mas isso não significa que a escolha seja ruim. Pelo contrário. Às vezes ela simplesmente não foi encaixada aí. Na forma mais adequada. Mas concordo com você. Um campeão com Snowball. Muito, muito poderoso. Se der espaço pra ele. Ele tem potencial pra carregar uma partida junto com seus companheiros. É que eu acho que um grande exemplo inicial. Fica no. No que o Doinby fez do Earth Rift Rivals. Naquele jogo de 1v5. Que o pessoal comentou contra a Kingzone. Que foi um baita jogo. Que ele conseguiu encaixar o Kled. E dali o pessoal começou. Opa. O Kled está legal. A LCK apanhou pra esse Kled. Começou a pegar Kled também. Daí todo mundo olhou pra LCK e falou. Nossa Kled tá bom. Começou a pegar. Replicar. Replicar no resto do mundo. Mas começou na LPL. Foi pra LCK. Tá indo pro mundo. Vamos ver se vem pro Brasil também. É uma escolha legal. Mas é uma escolha que também precisa de um jogador muito bom com o campeão. É isso que eu comentei. Por isso que às vezes a taxa de vitória nesse primeiro momento é baixa. Mas é o que acontece. A pessoa ainda tá se adaptando também a escolha. Fala. Ele é muito forte. Ok. Não adianta ser só muito forte. Você também tem que saber jogar o campeão. Com toda certeza. Vamos ver então o que eles conseguem. Se a gente tem essas escolhas diferentes aparecendo pro resto. Se a gente tem um pouco mais de diversidade num split que já é muito diverso. Mas que já temos muitos campeões aparecendo né. Cada vez mais. Cada dia mais. E parece que patch a patch também estamos aparecendo com coisas novas. Nessa etapa do CBLOL. Pick or Bun né. Sempre as duas opções. 74 escolhas. Já foram no total. Então. Muitos. De fato. Uma diversidade gigantesca. E não só isso né. Uma diversidade com campeões que por exemplo até o ano passado. Pouco apareciam. Como Nocturne. O próprio Yask. Pouco apareceu. Mother Kaiser. Você também teria essa opção. Heimer. Heimer. É. O Heimer não aparece há anos. Aí. Não é questão do ano passado né. Acho que a gente já faz um tempinho. Mas é não. Tem muita coisa nova realmente aparecendo. A gente teve até Kayle aqui. Nossa. Quanto tempo que não aparecia lá também. É muita escolha diferente. Muita coisa que tá sendo revivida. Menos do Timo. Timo. Não. Timo só mundial 2013. E porque a TSM. Né. Tava brincando lá. É ó. Timo é. É muito next level assim. Precisa de um. Um pensamento muito de outro nível. Pra conseguir encaixar um gameplay tão avançado. Tá certo então. Bom. Daqui a pouquinho então. Volta a partida pra vocês pessoal. É. Acabam buscando aí realmente adquirir. A. Como a gente falou. Acelerar mais o early game. Mas pune alguma forma esse kit. Se não acelerar tanto assim o early game ou não. Eles ainda continuam tranquilos aí. Pra conseguir fazer uma boa partida. Voltamos agora. Reparem que. Não é estranho. Não é replay. O lance aconteceu. O ranger vai sair com a eliminação. Só porque. Aconteceu o seguinte pessoal. Teve um chrono break. Né. Porque o ultimate da Camille teve. Um problema visual. E agora. Por isso o lance foi voltado. Né. Mas ainda assim. No posse no meio que tava o Fitz. Não tinha muito o que fazer. É. Voltaram pra cá. Gastaram mais recursos do que da última vez. Gastando flash a mais. Mas ainda assim. Saem com abate. Da em vez de levar a torre também. Você vê que a pressão continua no meio. Já sabia da jogada. Pelo menos dessa vez o Fitz. Mas ainda assim. Consegue a resposta sem grandes problemas. Tá aí. Zantins. Levando a torre. Conseguindo sua vantagem. Conseguindo mais ouro ainda pra Cabon. Exato. Então tá aí. Torre destruída agora. Permanece então o trezão no placar. Antes do chrono break. A gente vê que a torre de fato foi destruída. Adquiriu essa vantagem. Lá na rota inferior. O Riev e o Tita. Vão segurando né. Tranquilamente. Acabou aqui. Junto com o damage. E também a presença do carioca. Tentam manter sob pressão. Essa rota inferior. Mas. Ainda assim né. O Tita e o Riev. Como comentaram. No áudio né. A intenção deles é muito clara. É simplesmente farmar. É pra ser uma rota bem passiva pra eles. E aquela coisa. Você vai realmente. Tentar daivar. Um tankente. Um Swain. Não. O Swain que tem o cronometro ainda. Se tivesse forçado o cronometro. Talvez. Né. Você consiga explodir ele com o teammate. Do Yasuo. Mas. É. Muito complicado. Teria que o Fitz. Resistindo muito mais dessa vez. Né. Conseguindo. Repostar. Mas ainda assim. Força o flash dos adversários. Mas ainda cai. Mas o que você falou. A gente pelo menos. Forçou mais recursos dessa vez. Foram dois flashes ali. Que eventualmente. Nos próximos minutos. Podem fazer falta. Enquanto isso. O Ginkedo. Pegando. Agora um. Matiamate. Podendo controlar melhor a rota do meio. E empurrar. Mais rápido. Seu adversário. Sabe que é importante. Só que em contrapartida. Um fago agora. Para o Zantins na frente. Ah não. O Zantins. Aí já fica. Muita diferença para ele. Realmente no topo. Ele já está bem. Bem forte. E o meio também. Tem um zelo. No N. É isso. Olha a diferença de termização. Enquanto isso. Chega o Ranger agora. Na rota inferior. Está com seu ultimate. Vai destruir essa sentinada. Não. Não teve oportunidade. Agora sim. Com a sentinada de controle. Pode abrir o espaço por aqui. Vai fazer essa invasão. Na parte inferior do mapa. Busca ali. Aparentemente. O roubo do azul. Voltará para a base. Tanto damage quanto cabum. Até porque. Aqui é o contrário né. Cabum. Se tentar buscar um dive. Aí sim. Tem um potencial imenso. Porque Swain. Tem. Aquela história. Tanto para se proteger. Quanto para o dive. Ele acaba se dando bem. Resetar. Para trocar o agro da torre. É muito simples. Para eles. No topo querendo aparecer. Mas. Ao contrário da Cabum. Não tem a iniciação necessária. A IDM. Para poder forçar algo. Em cima de uma camila. Assim. Tão fácil. Vão ter que jogar de forma mais equada. Não dá para ir. Debaixo da torre. Nela. Seria bem complicado. Ainda assim. Parece que querem trocar. Olha. Vou te dizer. Que iniciaria tranquilo ali. Skate. A carta da manga da semana. Balzahar. Olha. Damage chegando. Vamos dar de cara com o Ranger. Nossa. Virou aqui. Chega a tropa da IDM. Mas ultimamente do Ranger. Só para segurar. Para tentar. Aguentar a pressão. Enquanto isso. A torre vai sendo focada. Lá na rota inferior. Acabum. Vai levar T1 também. No fim das contas. Vai ficar uma troca. É. E para a IDM. Que está atrás em mapa. Atrás em ritmo. Uma troca. Não é ruim. Você conseguir sair na mesma. Do seu adversário. Perdendo em ouro. Em mapa. Em tudo. É excelente. Para sua equipe. Você consegue pelo menos. Resetar um pouco. Jogar um pouco do seu jogo. E agora. Eles têm o controle. Do rio. Para esse arauto. Que pode dar para eles. Mais uma torre. Dar essa torre no meio. E até Jaoping. De ajude-me ali. Por parte da Kabum. Próximo. Justamente do arauto. Era um gauge controlado. Que a Arioca. Que já. Adquiriu o objetivo. A Kabum. Ainda coloca algumas sentinadas avançadas. O Ranger. Consegue. Utilizar a Florevidente. Tenta trocar agora um pouco o Ranger. Vai ter ali. A sua passiva estourada. No fim. A IDM. Descontenta com a torre. Até porque. Tentar forçar agora o Arauto. A Kabum. Poderia simplesmente. Comprar o 5 vs 5. É que não era agora né. Era um tempinho atrás. E não tinha teleporte o Titã. Ainda estava levando a torre de baixo. Eles demoraram muito mais. Para levar a torre de baixo. Do que eles levaram a de cima. Daria para ir direto para o Arauto. Muito rápido. Para querer levar esse objetivo. Mas agora é do topo. Olha só. A aproximação. O Zen tenta lhe dar o flank. O ultimate. A guarda está ali. Mas foi pega no meio do caminho. O damage até ficou trancado. Mas acaba sendo eliminado. O Dinkedo sai com a bate. Killing Sprint na partida. Gastaram o ultimate. Para ter o máximo de dano possível. O Arauto sendo feito por eles. Queriam levar tudo. Vão conseguir levar pelo risco. Sem problema nenhum. Zantins agora que pode voltar a base. Voltar para a rota inferior. E não deixar o Fitz levar essa torre também. É e o que acontece né. Quando você já tem toda a linha T1 destruída. E aí força o Arauto. É o cenário ideal né. Porque você já tem o controle do mapa. De certa forma. E você agora vai conseguir avançar. No seu adversário. Conseguir levar um pouco a mais. Aumentar a sua vantagem. E já começar a preparar o mapa. Para o Barão. Que chegar aos 20 minutos. Com uma vantagem grande suficiente. Para quando o Barão estiver de pé. Quem sabe levar ele de cara. Enquanto os Zantins agora. Vai ser iniciado. Exato. Os Zantins podem estar em apuros. Nosso cara. Ainda estão com a gente da torre. Agora sim. Onda de Minions. Ok. Chega agora o N. Aí sim. Três versus um. A torre vai cair. Ele sabe que. Se chegar perto. O Carioca vai erguer o pilar. E o N. Vai ultar. Ele está morto. Não adianta. Então. Já recua. Dá espaço. Perde a torre. Isso entra um pouco. Lá na jogada do Arauto. Que foram cinco membros da Kabum. Para um abate. O objetivo. Então. Os Zantins. Teve que gastar teleporte. Estava atrasado. Para a rota inferior. Tudo que. Não deu. Foi bom. Da Kabum. Obviamente. Mas. Não foi. Tão forte assim. Que entregou um pouco de espaço. De volta para a EDM. E eles estão sabendo. Aproveitar um pouco disso. E agora o Arauto. Nas mãos da Sejuani. Vamos preparar. O Ranger está ali próximo. Fazendo essa transição. Aqui no rio. Para a parte. Os pernos do mapa. Swain reposicionado. Importante isso aí para o Titã. Porque dá mais conforto. Para ele ser mais agressivo. Basta ali o Yev. Engolir o companheiro. E aí pode ainda continuar com o Swain. Aí dentro da luta. E. Interessante. O Swain. Não fazendo a biura de. Isonia. Que a gente vê muito. Do Swain da rota inferior. Com o bastão. Isonia logo de cara. Mas olha agora. Tanquente. É lá no topo. Vamos ver como vai ser a aproximação. Tão tentando cercar a Thalia. Chega agora o Titã também. Enquanto isso o dano causado é gigantesco. O Damage ainda tenta sobreviver. Mas acaba sendo eliminado prontamente na sequência. Reposicionado agora o Titã. Conseguindo sair. Ele ainda conta com o cronômetro. Tenta agora ainda ficar na luta. Estoura o seu ultimate. Mais uma eliminação também em cima da Fiora. Vai caindo um após o outro da EDM. Ultimate da Camille. O Kabu já utilizou agora também seu cronômetro. Vai pro Ace. Vai pro Ace. Ace Kabu. E que Ace. Que Dive. Que Teamfight incrível da Kabu. Agora o Tomoku. E o Aralto não será só pra ter dois não. Eles querem utilizar pra levar inibidor. Pelo visto. Levarão a primeira torre. Muito rápido. O Tier 2 já caiu. E o EDM tá voltando. Mas eles querem Tier 3. E vai conseguir. Skating dá 10 segundos pro N voltar. 10 pro Carioca. O Aralto está ali pra colaborar. E teremos Super Minions com quase 18 minutos de partida. Que passeio da Kabu. Será que vai mais uma cabeçada? Nossa. Ainda chegou na torre do Nexus. É lembra né. O Aralto acabou sendo buffado com as mudanças né. Então ele tem um dano mínimo garantido. Muito forte. E tá aí o Dive. Inteligente. Que a gente comem todas as rotações. Do tanquente. É muito rápido. E você não consegue responder tão bem. A IDM até tentou rotacionar. Mas já tinham perdido o primeiro alvo. E olha que o Titã não tava nem com a vida cheia quando chegou. Ainda assim foi o suficiente. E eles tem uma equipe que novamente. Tem um Dive muito forte. A IDM acabou perseguindo além de sua torre. Foram caetados por todo mundo. E tinha um Swain ultado no meio de todo mundo. Também dando muito dano. E a Sejuani. Do jeito que funciona o permafrost atualmente. Foi só resetando. De um em um. Tranquilamente. Pra conseguir a vantagem. O Titã comemora muito. Uma bela team fight do Swain. E o Titã nem tava estacado com o Swain. Então assim. Nem foi o poder máximo do seu Swain nessa luta. E olha agora. Ultimate do Ranger. Tá chegando a tropa da Kabum. Jinkedo. Zantins. Também o Kiev. Ele ainda tem que sobreviver. Já utilizou o ripostar. Ganha um pouco de tempo. Mas o Jinkedo não quer saber de nada não. Só quer mais uma eliminação. E foi até com o Ultimate. Pra conseguir aí o máximo de fúria. Conseguir o máximo de dano possível. Elimina seu adversário. Faz a linha de frente. E agora é isso. É uma composição de Dive. Que está na frente. Está com o Snowball. Tem o mapa todo a seu dispor. E é só continuar a avançar. Tomar cuidado pra não cometer um erro muito grande. De Dive. De querer ir muito longe. Mas com o Tankente até isso fica mais fácil. Você viu como eles resetaram o agro da torre. Constantemente naquela team fight. Por causa do Tankente. É o famoso jogo que agora né. Só perde. Se errar demais né. E o adversário ainda claro. Aproveitar esses erros aí. Pra tentar ainda voltar no jogo. Cai a T2 da rota inferior. Vai cair a T2 também da rota do meio. Ultimate agora do Yasuen. Tem atento a operar o milagre. Mas não consegue absolutamente nada. O Cabo acaba sendo pego também. O Carioca na sequência. Já são mais duas eliminações pra equipe da Cabo 1. Que pode até mesmo. Olha. Sei não hein Skit. Não dá pra buscar até a vitória já. O seguro seria pro Barão. Resetar. E Barão levou o inibidor. Tá bom. Não precisa arriscar. São 20 segundos. Mas não tem Minion. Esse é o grande problema deles. Não vão conseguir avançar além disso. Vão ficar no inibidor mesmo. É. Tem Super Minions no topo né. Mas como você comentou. O Barão já nasceu. Então parte pra ele. Vai Barão. Volta a base e ganha o jogo. Porque se você continua. E a IDM segura um pouquinho. Volta todo mundo. Ganha uma teamfight. Pega um Barão. Reseta o jogo. Não vale a pena. Não vale a pena. Concordo com vocês Skit. Aí é você entregar toda a vantagem. Que você conseguiu ao longo de 20 minutos. Em vão. É bobeira. Com certeza. Então estão tranquilos. Já conseguiram mais uma teamfight. E a iniciação do N. Parece um pouco de desespero. Mas na verdade. Não é mesmo. Assim. Não tinha muito o que fazer naquela situação. Porque. Pelo ponto que eles estão no jogo. É. Ou algo vai dar muito certo. No erro do adversário. Ou a gente vai perder. E eles tentaram. Pelo menos. Uma iniciação. Finalmente pegou alguém. Vai que mata. Mas não matou. E agora. Acabou só ficando mais forte. Com mais defesa. E mais difícil de derrubar. É. E vai voltar pra base agora o Ranger. Acaba ali feijando sua gemma ardente. Situação super. Super confortável. Ele aparentemente. Tá indo pra armadura de Wormog. Agora. É. Aquela questão né. O jogo realmente. Já encaminhado pra Kabum. TP aqui na rota do meio. Do Titan. Então vai se juntar a equipe. Tentando buscar de repente. Algum pick off. Aqui nessa parte inferior. Pelo menos. Controle de visão. Lembrando. Barão está vivo. E pode ser o próximo objetivo da Kabum. Ouro na tela. E as vantagens. São realmente. Gigantes. É. O importante. A partir desse momento. É. Ter em mente. Que não é o que eles estão fazendo aqui. Quem vai definir esse jogo. Foi o que aconteceu. Lá no início. Nas primeiras torres. Primeiras trocas. Aquele 2v2. Que o Dinkedo. E o Ranger. Ganharam em cima do N. Do Carioca. O topo. Do abate. Do Zantin. Em cima do Fitz. Aquilo que acabou definindo muito. Do ritmo desse jogo. E não essas team fights. Que virão. A partir desse momento. Onde. A Kabum. Tem mais de 10 mil de ouro. De vantagem. E não precisam nem do Barão. Exato. Porque para o Barão. Ainda você vai para os 50 e 50. Vai que o Carioca consegue um roubo milagroso. Para que arriscar. Parte para os objetivos do mapa. Super Minions. O Mei. Super Minions. Também na rota superior. Pega o teammate. Agora em cima do Kabu. Ele acaba sendo focado. O Titã vai para cima. Também já utiliza o teammate. A Camille. O Carioca foi trancado dentro. Enquanto isso. Tenta ainda mais uma eliminação. O Ranger já está implacável na partida. E a Kabum vai para a vitória. Eles querem acabar logo com esse jogo. Não tem mais porque segurar. Toboco tem que sair na frente nessa série. É isso mesmo. Já vai levar a segunda torre do Nexus. Ainda tenta mais algumas eliminações. Mas o jogo está já nas mãos da equipe da Kabum. 13 a 1 no placar de abates. Ainda ali. Tenta pelo menos pegar mais o abate em cima do Fit. O Nexus sendo focado também pelos Minions. E a Kabum. Abriu 1 a 0 na série. Que jogo por parte deles. Praticamente uma partida perfeita. Faltaram alguém. Um abatezinho. Duas torres. Mas um jogo incrível para começar essa série da Kabum. Olha Skit. Que vitória limpa. Sabe. Clara da Kabum. Jogou a... Conseguiu executar tudo que optou. De uma forma assim. Maestria 7. É. Dentro da proposta. Dentro da composição. Eles escolheram. Eles montaram o time para isso. E executaram justamente o que se proporam para o jogo. Exato. E a IDM não conseguiu reagir. Acelerou demais a equipe da Kabum. E aí a IDM apenas viu o jogo passar. E com isso a Kabum abriu 1 a 0 na série. Vamos para os melhores momentos da partida. Onde basicamente foram os momentos da Kabum. E aí. Foram alguns errinhos pontuais. Da... Da IDM. Da Kabum. Foi só esse mesmo. Do Ranger. Ficando um pouco demais. Para limpar a sentinela. Mas de resto. Foi. Está aqui relativamente tranquilo. A Kabum. Conseguiu virar quase que tudo. O Ranger estava com uma leitura muito boa. Das soluções do Carioca. Estava sempre pronto para responder. Nesse momento. A resposta foi boa demais. O Jinquedo dando um olé no N. Que ele recuou. Voltou. Tentou brigar. Não deu certo. Garantir mais um abate. Mais vantagem. E a partir desse momento. A Kabum estava no modo rolo compressor. Era só passar por cima. E aqui não tinha nada na frente. E aí. Simplesmente. Foco. É a luta do jogo. É assim. Claro. O jogo já tinha vantagem para Kabum. Repara. Era um 3.000 de ouro. Mas essa é a luta para definir. Para fechar ali as esperanças daí dentro. É. Para falar. Tá bom. Vamos para o segundo jogo. Começa a pensar no segundo jogo. Aí. Não tinha muito mais o que pensar nesse. A Kabum realmente estava muito na frente. Jogou muito bem. O dive foi clean nesse quesito. De conseguir responder. E ainda aproveitaram que a DM deu uma perseguida depois da torre. O que não ajudou muito o seu caso. E com isso deu mais uma teamfight. E nesse lance. É. Novamente. O N iniciou quando alguém foi pego alguma vez. Poderia não acontecer de novo. Ele falou. Vou para cima. Não que fosse mudar algo mesmo. Exato. O jogo já estava muito encaminhado. Já tinha acabado. Exato. Já tinha acabado. Então assim. Ele tentou alguma coisa. Tentou um milagre. Não deu certo. Paciência. Vai para o próximo jogo. Não era ali que o jogo foi perdido. Foi muito antes disso. Exato. E daí. Conseguiram. É só se adaptar. Ver esse early game que deu errado. Talvez adaptar um pouco o draft. E podemos ter aí um segundo jogo muito mais escutado. Então é um pouco perigoso. Porque a IDM das suas vitórias aqui no CBLOL. Só um jogo que eles ganharam do lado azul. O resto do lado vermelho. Exato. Então já fica aí de repente. Dócio e GSTV. É uma questão aí delicada para a equipe da IDM. Que agora na teoria teria que virar a série. Para garantir os três pontos. Enquanto...